Christmas Day, we've been waiting to sleep It's almost Christmas Day, we've been waiting to sleep Tudo bem com vocês? Eu vou iniciar esse vídeo de hoje É um vídeo que eu já queria ter gravado, eu tô gravando aqui na minha varanda Sejam muito bem-vindos, todos vocês, meu nome é Sara E vai começar mais um vídeo aqui no meu canal Vai aproveitando, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, tá? Porque não vai quebrar o seu dedo, tá bom? E vai me ajudar muito aqui Estamos rumo, esse ano eu quero um, né? Esse ano de 2021, estou pensando em 10 mil inscritos E eu sei que Deus pode fazer muito mais, mas com a sua ajuda, tá? Então já vai deixando o seu like, se inscreva aqui abaixo no canal Clicando no sininho de notificação e compartilhei com quem acha interessante Esse tipo de vídeo, tá? E o vídeo de hoje vai ser o vídeo de gratidão de 2020 Eu fiz um roteirinho aqui, eu não vou mentir pra vocês Então vai me ajudar bastante nesse vídeo E eu vou explicando por partes, tá bom? E o vídeo de gratidão, eu vou falar um pouco de perdas familiares E sobre eu não desistir de viver Pra quem não sabe, né? Vou começar, vou falar como começou o ano O ano de 2020 começou assim, tipo Eu fui dando meus brigadeiros, toda aquela coisa, né? Tudo aquilo lá, vamos vencer 2020 vai ser o melhor ano E etc, né? E sendo que em março começou a pandemia, né? Em março começou a pandemia E pra quem não sabe, eu sou muito chorona Muito medrosa, né? Mas assim, Deus já estava me tocando do que poderia ter acontecido E todos esses anos atrás Só me serviu de aprendizado E só me ensinou que eu teria que ter força daqui pra frente Foi quando veio a morte do meu Primeira morte da minha tia Por causa da pandemia, né? Por causa desse vírus E depois veio a morte do meu pai O meu pai que era o meu melhor amigo E nisso, né gente? Veio o aprendizado versus a saudade Porque o aprendizado foi que a gente tem que ser mais unido, né? E o que aconteceu comigo que vem a servir de Como que fala? De exemplo pra sua família Se você ainda tem o seu pai e a sua mãe vivo Cuide-se, cuide deles, ajude O meu pai já era uma pessoa muito adoentada do coração Então assim que veio o vírus Eu que levei ele pro hospital Eu já cuidava dele em casa E ele tipo, ele era super ativo Mas ele desmaiava Ele tinha alguns problemas A minha tia era uma tia acamada Então quando tudo isso aconteceu Eu que levei ele de ambulância pro hospital Meu irmão nem pôde ver ele Então assim Hoje em dia fica a saudade A saudade de você não poder abraçar De você não poder expressar todo aquele amor que você tinha Mas eu creio que eu expressava de uma forma assim Cuidando, né? Eu expressava cuidando E hoje em dia fica só a saudade Então eu não tenho gratidão, claro, pela morte do meu pai Mas eu tenho gratidão por tudo aquilo que ele me ensinou E hoje graças a Deus eu tenho a minha mãe E o restante da minha família que tá tudo aí, né gente? Com muita bagunça, com muita doideira Que vocês ouvem, que vocês sabem aqui dos vlogs, né? E eu não desisti de viver, né? Por conta disso Eu sei que no começo foi muito difícil Gente, eu emagreci 7 quilos Depois da morte do meu pai Então assim, perdi a vontade de comer aquilo que eu gostava Perdi, chorava, chorava muito Eu também fiquei com o vírus, né? Na verdade todos nós aqui de casa ficamos E os últimos foram eu e o meu pai E aí, o que que aconteceu? Emagreci muito Gente, eu chorava com medo de morrer E o que que aconteceu? Enfim, o meu pai morreu, né? O senhor o recebeu lá em cima E acabei emagrecendo Mas não desisti de viver Foi aí que eu comecei a dar início a minha esmalteria Que isso é uma gratidão a mim, né? A minha esmalteria Ter o restante da minha família todos de pé Todos vivos e com saúde, né? Com muitos problemas que todo mundo tem Mas assim, mantendo a fé em Deus Que tudo vai dar certo, né? E aí, eu tinha que escolher Ou eu me afogava em comer Ou eu viveria, tipo assim Vamos continuar E eu preferi continuar Olha o mingau aqui, ó Se estregando em mim E, enfim Ficou o aprendizado, né? E aí a saudade E Um agradecimento, né? Por aí minha família estarmos aqui de pé Tem os meus parentes também Que são muito importantes pra mim Todos os parentes, né? Os irmãos do meu pai As irmãs do meu pai Quer dizer, as irmãs do meu pai Que são tudo uma gracinha São doidas, mas são tudo uma gracinha Tem a mãe do meu pai também E o mingau tá aqui, ó Em cima do meu roteiro do vídeo E Enfim, esse foi o meu vídeo de gratidão Né? Espero que vocês tenham entendido Esse vídeo foi meio que um desabafo, né? É um vídeo assim, meio Rápido Sim, é um vídeo rápido Mas eu não gosto de enrolação Quem tá aqui no canal Comigo sabe que eu sou de verdade Que aqui eu não fico, tipo, enrolando Falando besteira E que 2021 venha a ser um ano melhor Pra mim, pra sua vida Eu quero falar pra você Que essa mensagem Vem a chegar a bastante pessoas Que perderam familiares Sabe que não foram só vocês que perderam Sabe que não foi só vocês É o mundo inteiro perdeu Mas muito mal Muito mais O céu ganhou, né? O céu ganhou Então saiba que Deus recebeu Cada um deles De braços abertos lá em cima E a gente pertence ao Senhor, né? A gente pertence Então a gente vem Mas a gente é dele Então quando ele chama A gente vai de volta Tá bom? E não desista de viver Aproveite o que você tenha Pra viver De maneira certa De maneira correta Sem querer causar mais transtornos E problemas pra ninguém Sem causar mais dor pra ninguém Aprenda a pôr pra fora Aprenda a conversar Não se tranque Não tranque esse sentimento Eu falo pra vocês Pra cada dia Tipo assim Em janeiro, né? Eu pensei assim Ai, meu pai poderia estar aqui Ano passado, não sei o que Para com esses pensamentos Porque esses pensamentos Não vai trazer a pessoa de volta Só vai deixar você pra baixo Só vai deixar você frustrado Então assim Esse é um vídeo que eu gravei Sinceramente Pra quem perdeu alguém Não perca a vontade de viver Tá? Saiba que existem muitas pessoas Ainda viva Que precisa que você esteja bem Pra ela também poder ficar bem Tá? Então espero que vocês tenham entendido Que eu quis deixar aqui Bem claro pra vocês Tá? Deixa o seu like Se você gostou Deixa o seu like Se você gostou Se inscreva aqui abaixo No canal Me siga no Instagram E é isso Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau